E fala galera, beleza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês a como resolver erro do áudio do WhatsApp Se o WhatsApp está mudo, você não está conseguindo enviar áudio ou recebe áudio E o áudio está mudo, eu vou ensinar vocês a como resolver Esse passo a passo é bem simples, pessoal, então vamos lá Primeiro passo, pessoal, vamos entrar aqui no app do Google Selecionar aqui o app do Google, selecionei E aqui você vai selecionar a sua conta no canto superior direito Abaixo do ícone da bateria, selecionei E aqui vamos selecionar a opção configurações aqui embaixo E aqui vamos em Google Assistente, selecionei Vamos esperar aqui carregar, pessoal E aqui vamos selecionar a primeira opção Você seleciona Google Voice Match E aqui, pessoal, como vocês podem ver, está ativado Você vai desativar, clique em OK Porque normalmente, pessoal, é o Google que interfere Quando você vai mandar um áudio que fica indo para o Google Então, feito isso, vai voltar tudo aí Agora, pessoal, a segunda dica Eu voltei aqui para a tela inicial Na tela inicial vamos no menu Vamos pesquisar por configurar ou configurações Selecionei aqui configurar Agora, vamos em Apps e notificações ou aplicativos Apps e notificações, ver todos os apps E vamos procurar, pessoal, aqui pelo app do Google Lembrando que é em ordem alfabética Então, o Google vai estar na letra G Você pode descer Vamos descer aqui Está aqui, pessoal, o app do Google Vamos selecionar Google Logo após, pessoal, vocês vão em Permissões E aqui, pessoal, está todas as permissões do Google Nós vamos aqui em Microfone E vamos desativar Vamos clicar aqui em Negar Negar mesmo assim E pronto, pessoal Agora você pode fechar aí Voltar no seu WhatsApp E ver aí se já resolveu o seu problema Eu tenho certeza que já resolveu E caso não tenha resolvido Você vai na sua loja de aplicativos Na Play Store E olha se não tem alguma atualização do seu WhatsApp Depois é só você entrar E tentar mandar um áudio normalmente Que já vai funcionar Bom, pessoal, será o dia que tinha para vocês hoje Então, se você gostou Aproveita e deixa seu like Se inscreve no canal E eu vou ficando por aqui E tchau, tchau